E o seu circuito de sucessos está de volta aqui nesta quinta-feira, mês de aniversário do circuito de sucessos aqui na Rede Eco TV. Você que está em casa tem direito a prêmios, que você vai saber logo após a sua tentativa de tentar adivinhar quem é este artista misterioso. Solta aí pra gente, produção, quem é esta personalidade que já pisou neste palco. Ela é sucesso, está na mídia, está na boca do povo, eu sou fã dela, com certeza ela é sucesso. Quem será esta mulher diferente e bonita e bem transformada, né? circuitodesucessos.com pra você ficar ligadaço, pesquisar aí na história do circuito de sucesso e tentar adivinhar quem é ela. Ela já pisou aqui e aí você já fica fácil, porque realmente é uma transformação bem legal. Os prêmios, gente, a cada semana vamos ter um prêmio pra vocês, tá ok? O prêmio surpresa de hoje não será revelado, tá? Então, realmente, hoje vai ser o prêmio que a gente vai mostrar no final, no dia 30. Então, você que realmente acertar este artista misterioso vai concorrer no final a todos os prêmios. O de hoje é um prêmio surpresa, realmente diferente. Então, arrisque, porque é mês de aniversário e vocês sabem que aqui no circuito a gente dá prêmios super 10 pra vocês. Falando em prêmios, a gente tem que fazer o sorteio, né? A gente tá aqui mais uma vez. Primeiro, mais uma vez dar boa noite pra ele, que é sucesso. Ele, gente, que sem dúvida alguma vai contar todas as polêmicas e novidades da sua carreira. Rick Borges, mais uma vez. Boa noite, meu querido. Boa noite. Quem será que vai ser o sortudo aí que vai ganhar esse prêmio, né? Realmente, vocês vão ajudar a gente. E também temos aqui o Gazul, que tá aqui do meu lado. Sucesso, imponente. Obrigadão por estar aqui de novo, viu, amigo? Obrigado a você, muito convidado. O programa é muito bacana. O estúdio tá bonito, é legal. Opa, olha aí, você viu que... Gente, ele entende, ele é viajado, hein? Ele falou, ele é verdade. Eu vou pedir aqui pra ele que tá aqui do meu lado, aqui o Gazul. Sorteia aí, Gazul, e fala, mexe o balaio aí, como diz em outro programa de TV. Mexe aí, vê quem é realmente e fala o nome da pessoa. Ele que sortiu aqui, viu, gente? Então, vocês já falam o nome da pessoa. Eu dei sorte pro Marcos de Souza. Marcos de Souza. Então, né, Marcos de Souza vai ganhar CD de Léo, Leonardo do Cavalcante. Vai ganhar par de ingressos pra ir em qualquer... assistir qualquer filme, né? Então, qualquer cinema também, né? E pipoca, ok? Então, você já ganhou isso daí. Fica ligadaço, ok? Que a gente entra em contato. Porque a gente tem agora aniversariantes da semana. Quem são essas personalidades super 10 que fizeram aniversário essa semana? E parabéns pra você, que tá fazendo aniversário hoje, né? Solta aí pra gente, produção, pra gente ver quem são essas personalidades. A semana começando aí, dia 28 do 4, né? Estênio Garcia, super ator, gente. Eu admiro demais. Pedro Bial, dia 29 do 4, né? Parabéns ao Pedro Bial. Dia 30 do 4, Roberto Justus, apresentador top. Dia 1º do 5, ontem, Patrícia Travassos, uma atriz mega atriz. E hoje, dia 2 do 5, Mayara Magri. Gente, ela é uma atriz top, né? Com certeza. Sucesso indiscutivelmente, tá na história aí das novelas, né? Sem dúvida, não é, Gazul? Você conhece também ela, né? Você sabe? Esse homem conhece um monte de gente imponente, né? Já vou começar a entrevista com ele, que tá aqui no palco do Circuito, que tem muita coisa pra contar pra gente. Mas uma das coisas que você tem pra contar pra gente é que você é grande amigo da ex-assistente do Gugu, né? Você ainda é amigo dela, né? Eu sou. Que é a Alessandra Escatena, né? Escatena, Escatena. Na verdade, a Escatena e o Carlinhos são padrinhos, padrinhos e madrinha da minha escola, né? A Escatena eu conheço ela desde quando ela tem 16 anos, tinha 16 anos. Opa, você realmente conhece ela desde o começo, né? Que é linda aquela mulher, né? Ela era linda e continua linda, né? Linda, linda. Sucesso mesmo, né? Conheci ela e, na mesma época, conheci ela e a... Na verdade, a esposa do Beto Carreiro, né? Certo. Beto Carreiro que faleceu, né? Tá, que faleceu ela. Ele... E as duas faziam aula comigo, elas eram minhas alunas. Mas eram muito lindas as duas, né? Continuam, né? Mulheres, belas, né? Continuam, continuam. É que o tempo passa pra todo mundo, né, querido? Com certeza. Com certeza, não tem jeito, né? Falando em tempo, em carreira, quanto tempo você tem de carreira, fala um pouquinho dessa tua trajetória. Porque aqui no ABC, desde que eu te conheço, né, eu ia começar a ser apresentador quando eu te conheci. Eu não era ainda, eu só estava na carreira de modelo, enfim, depois que eu... Isso faz tempo, hein? Faz mais de 10 anos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória de anos de carreira, das tuas empresas, que realmente aqui no ABC você é top. E também no mundo inteiro, que você viaja o mundo inteiro. Mas aqui, eu acho que aqui é teu porto seguro, né? É, aqui o ABC, na verdade, é onde nasceu a minha escola, a minha ideia, a minha metodologia. Mas assim, eu na verdade já estou avançando para outros estados, então Rio de Janeiro, Bahia. Esse tempo, a gente vai saindo, viajando, né, e tal, o Brasil afora, aí as pessoas pegam e vão conversando comigo. Às vezes, eu estava na Bahia um tempo atrás e eu estava conversando com uma pessoa que estávamos falando de dança e ela estava falando comigo como se ela, ela, pô, o Celso Gazu, não sei o que lá, mas ela não me conhecia, né? E eu vi, então, percebi que a história, todo o método, todo o trabalho de dança, então, já está passando das muralhas aí de São Paulo. Não faz tempo que passou, mas é porque eu digo, até porque a nossa história é aqui do ABC, né? É a Rede Eco TV. Então, assim, para as pessoas já logo saberem que é, porque teu nome está em tudo que é lugar e tal. Não, mas é que nem eu disse aqui mesmo, você está no mundo já, né? Você viajou o mundo para levar a tua dança. Então, em algum lugar do mundo, alguém viu você dançar, alguém viu você se apresentar e se encantou e aí você marcou a vida dessa pessoa e até mudou, realmente, para que ela quisesse aprender a dançar também, né? Ah, sim, graças a Deus, assim. Às vezes, a gente participa de congresso como professor, coreógrafo. A gente vai fazer esses trabalhos em congresso e a gente conhece pessoas do mundo inteiro, né? Então, tem congressos aí super importantes, de Zuc, de tango. Argentina, eu estou pelo menos duas vezes por ano lá e nesses congressos de tango na Argentina, é fantástico como o planeta inteiro está lá, né? Nessa época em Buenos Aires, novembro agora, tem um congresso lá em Buenos Aires, aflora a gente e todo mundo com o tango, né? Brasileiro, assim, lotado de brasileiro, né? O tango está em bastante alta no mundo, aliás, a salsa, o tango e a lambada azul, que são as três danças mais dançadas do planeta. Não para, né? Não para, não para, né? Não para. O tango é uma coisa, assim, difundido mundialmente, né? E a galera, assim, são militares, eles vão, o trabalho com o tango é uma coisa extremamente, assim, rigoroso. E você conhece um monte de gente, né? Você conhece, aí vai saber, o navio, o cruzeiro também, né? É que você viajou, viaja, aliás. Quem quiser saber mais enquanto a gente conversa, porque hoje em dia as pessoas estão ligadas na TV, mas estão lá com o seu telefone, com o seu note, enfim, qual o seu site ou para saber mais da sua carreira e das suas empresas? Já para a gente já deixar aqui, para fazer a sessão, vem depois. É legal, é legal. Quem quiser saber mais, assim, no Google, né? Buscou o seu site, mas saiu um monte, né? Ah, eu já vi. Saiu um monte de coisa. Muita coisa, muitas. Mas, nem eu, até eu estranhei, né? Puxei no Google lá, falei, caramba, minha ficha está toda aqui. Ah, realmente, né? Está bem claro. São quantos anos de carreira mesmo, relembrando? É, 39. 39 anos de carreira. É, dia 25 passado eu fiz 50 anos. Olha, chique. Não de carreira. Você falou, não, mas você falou que você comemorou no cruzeiro, não foi isso? Isso, nós somos lá no, nós somos no, a Royal Caribe, eu trabalho com a Royal já vai fazer 5 anos, né? E a Royal é parceiraça pra caramba, a gente está fazendo vários cruzeiros dançantes pela Royal e levando muitos artistas, muitas pessoas lá para esse cruzeiro e eu comemorei lá, né? Foi chique, né? Nossa, é chique. É chique, é algo diferente, né? A gente, malemalha, faz uma festinha em casa, vamos comemorar, ainda fora de casa e ainda rodando o mundo, né? Porque realmente cruzeiro é cruzeiro, né? Opa! Boa demais. O momento teu, assim, nesses anos de carreira que marcaram, o que mudou? Porque realmente são muitos anos de carreira, né? O que você acha que foi um momento que mudou? O que foi o divisor de águas que fez a diferença na tua vida pessoal e profissional? Olha, eu gosto muito de falar disso, porque assim, o divisor de águas foi lá atrás, né? Eu comecei a fazer balé clássico, comecei a dançar com a Evelyn, a tia Evelyn na época, né? Fiz balé clássico por muitos anos com ela, depois eu passei em várias escolas, mas o divisor de águas, foi quando eu entrei na dança de salão, eu comecei a dar, eu já trabalhava, né? Paralelo com a dança de salão, e comecei a entrar, entrou a história da lambada. Rapaz, a lambada foi um estouro. Esse foi, na verdade, pra mim, foi o divisor de águas... Na época da lambada. Na época da lambada. Vamos lembrar o ano, eu acho que, deixa eu ver se eu não tô bem, era em 1991, 89... É, 89, né? 89, né? Gente, vocês não sabem o que que é. Na verdade, era assim, eu só dava aula antes da lambada. A lambada é um marco, né? Pra mim, esse foi o marco, na verdade. A lambada, antes da lambada, era só mulher na sala, era só mulher, eu me sentia num harem, né? Dava aula, dava aula na minha casa. Aí, quando veio a lambada, que tem aquele apelo sensual, aquele... eu não digo nem sensual, é erótico mesmo, né? Aí, começou a entrar a homarada, né? Os homens começaram a entrar. Esse foi o grande... a grande impulsão dos homens pra dentro da dança de salão hoje, né? Se hoje tem homens nas escolas de dança, deve ser a lambada mesmo, né? Aí foi quando começou a lançar várias pessoas, como o Carlinhos. Carlinhos foi lançado... aí o Barra Malho, né? Lançou ele, deu um chute, você vai agora, e pum, e ele foi, né? Realmente. Fez um... foi protagonista de um filme chamado Lambada. Nem sabia, não era ator, não era nada. De repente, chamam ele pra fazer uma... um filme e ser protagonista de um filme. Eu falei, é muita sorte, né? Realmente, realmente teve mesmo, né? E ficou até aqui, sem dúvida alguma, na história das pessoas. E também como você fica no ABC e, como você disse, no mundo inteiro. Tem alguma coisa que você tem de novo agora pra 2013 pra gente, pra falar? Porque, infelizmente, este bloco tá quase acabando, mas você tem que... tem novidades? O que que tem de novo lá? Ah, não. Na escola sempre tem novidades, né? O sertanejo tá pegando que nem água, né? Tá uma coisa de louco o sertanejo. A gente vive... nesse país a gente vive de ondas, né? Aí teve a onda da Salsa, teve a onda da Lambada, teve a onda do Pagode, do Samba... Do Axé. Do Axé. Eu... desculpa os funkeiros de plantão, mas eu gostaria que essa onda de funk acabasse. Desculpa, eu sou polêmico mesmo. É a sua opinião. Mas é a minha opinião. Eu... tem uma coisa que eu não curto é funk. E eu acho que... a batida é importante, né? A batida é legal. A batida é legal. Porque nós somos descendentes, né? Afro da excelência. Acho que todos aqui temos um pouquinho de... Né? Então eu acho que a batida é uma coisa que nos envolve. Mas as letras e os ambientes não é muito legal. Então, pra mim, tem muita coisa legal que tá rolando lá na escola, menos funk. Mas tá rolando bastante sertanejo. Tem uma aula nova aí que tá pintando aí, que é o Dait, que é bem parecido com a Zumba. Tem as viagens, né? Olha... Muita coisa. Muita coisa, assim, social. Quem quiser saber mais, participar das viagens. Enfim, talvez você faça cruzeiros onde as pessoas podem participar, dançantes, como você disse. Querem saber mais? Vão no site. Como que é? Vamos de novo passar. Isso. É www.celsogazul.com.br. Quero mandar um abraço pro Dair, que tá remodelando totalmente o site lá da escola. Obrigado, viu, Dair. www.celsogazul.com.br. E o que vocês quiserem saber sobre Celso Gazul é só passar pro Google. Ah, tem coisa. Santo Google, né? Tem, com certeza. Você continua com a gente aqui, né? Porque a gente vai conversar mais com ele. Tem mais novidade. No próximo bloco, o Rick fala pra gente por que o Pé Ganejo acabou. Então, você que tá em casa vai saber a versão dele pela primeira vez na TV, né, Rick? Você vai contar, né? Opa! Então, exclusividade. Exclusividade no circuito. Sai daí não, que você tá no melhor, como eu sempre digo, em horário nobre, aqui na Rede EcoTV. Música Música